O governo afirma que uma percentagem ainda não especificada do imposto sobre consumo específico que incide sobre tabaco, bebidas alcoólicas e não alcoólicas serão alocadas à saúde e ao desporto. Pretende-se com esta decisão reduzir os déficits orçamentais enfrentados por esses setores. Esta é uma excepção à regra orçamental de não alocação de receitas específicas a uma determinada despesa. Com o novo decreto, o governo pretende destinar parte do imposto sobre o consumo específico do tabaco, das bebidas alcoólicas e não alcoólicas à saúde e ao desporto. Filimão Suazi referiu também que as percentagens do imposto a serem alocadas aos dois setores ainda não foram determinadas. No entanto, está aprovado o decreto que define a parcela das receitas da indústria extrativa que será destinada às comunidades. O regulamento define os critérios para alocação e gestão de 10% do imposto sobre a produção mineira e do imposto sobre a produção do petróleo, destinados ao desenvolvimento das províncias, distritos e comunidades locais onde ocorrem os respectivos empreendimentos. O regulamento estabelece também a consignação de 7,25% para o desenvolvimento das províncias e dos distritos onde ocorre a exploração mineira e petrolífera e 2,75% para o desenvolvimento das comunidades onde ocorre a exploração mineira ou petrolífera, disse Suazi. Na reunião habitual das terças-feiras, o governo também discutiu informações sobre a remoção de Moçambique da lista cinzenta do GAF, entidade internacional que supervisiona os países em questões de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.